Hoje você vai ver como é que está aqui a movimentação da passeata Marcha para Jesus Sei que você queria ver como é que está a movimentação, vai vir agora para o meu passeio Porque ainda não começou ainda a passeata sentido norte Botei ali em cima para mostrar a você como é que está aqui a movimentação da área da padaria Boa Viagem A aula mais famosa de Pernambuco, a obra de Boa Viagem Vocês sabem que esse canal não fala de política, mas que são famosos nas ruas, o que está acontecendo na cidade, tudo isso Muitas pessoas estão chegando como vocês estão vendo, tanto aí muitas pessoas que estão de morte estão aguardando chegar O presidente, mas aí você não O presidente, mas aí você não Está bem tranquilo como vocês estão vendo Isso aí é vendendo bandeiras de Pernambuco, bandeiras do Brasil O que é que você está achando da movimentação? Deixa aqui um comentário O pessoal é muito limpo de sol, como você está vendo O pessoal é muito limpo de sol como vocês estão vendo Uma tarde Nossa bandeira linda, Pernambuco, nosso país Dali quando eu sair, fui ao lado do hotel Jangadeiro Essa bandeira linda, Brasil, Pernambuco Algumas pessoas lá em cima Dá licença Movimentada aí a concentração do pessoal Está vendo um curativo Obrigado, pessoal 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?